Na noite que foi na sexta-feira, onde houve aquela chuva que foi muito forte aqui em Sousa, houve algumas infiltrações aqui no hospital, e aí é onde eu chamei o corpo de bombeiros, como houve muitas infiltrações na instalação elétrica, onde eu acionei o corpo de bombeiros para fazer uma inspeção, porque houve muita infiltração na instalação elétrica. Os bombeiros vieram, fizeram, só nos orientou a não ligar a luz onde tinha as infiltrações. Então foi orientado o pessoal do materno e infantil que essa região onde tinha esse vazamento não fosse utilizada, bem como desligassem as luzes daquela região e fosse chamado eletricista e alguém da manutenção para cuidar da infiltração. Não foi interditado nada, só foi orientado que o pessoal não utilizasse essa área enquanto venha só um eletricista e alguém da manutenção. No outro dia já procurei o pessoal para vir retener o hospital, que esse vazamento inclusive se deu através que o rapaz da internet subiu no hospital para instalar um roteador no bloco cirúrgico. E deixou três estrelas em aberto, onde com a chuva muito forte a infiltrou. Sim, o problema foi resolvido, a gente deixou o bloco cirúrgico secar, depois foi repintado, foi todo lavado, esteralizado. E nesse tempo a gente comunicou o hospital de Pombal e o hospital de Casuzeiros para receber as gestâncias da gente, que vinha até o serviço. Não deixamos nenhum momento de prestar serviço à população e principalmente às gestantes. Todos foram bem atendidos. Ontem à noite mesmo já foi resolvido todo o problema e já houve duas cirurgias. O hospital está em pleno funcionamento, onde em janeiro e fevereiro de dezembro de 2012 foram feitos mais de 28 mil atendimentos. E agora em janeiro foram realizados mais de 1.916 atendimentos, tanto na obstetrícia como na pediatria. E foram realizados 150 partos. Então para vocês constatarem como o hospital está em pleno funcionamento.